Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje a gente vai reagir a nada mais nada menos do que a nova música deles, das máquinas, das feras, MC Pose do Rodo, Bielzinho, PLCast e MC Cabelinho, fala deles, é exatamente, não, fala, fala, mano, todo mundo tá falando que a música tá muito boa, nesse momento tá com 100 mil visualizações no YouTube, né, vamos ver, ou é mais 100 mil? Saiu há pouco tempo, né, pode sair há quantas horas? Duas horas, duas horas, duas horas. Nossa, é chique. Mano, as expectativas estão altas, né, tendo em vista que ele tirou muita onda na vida louca, né, então vamos ver se vai tirar onda de novo. Mas antes, antes de ir pro vídeo, esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui pra ajudar a gente, deixar algum comentário, ah, reage tal, tal, tal. Mano, a gente tá anotando tudo, tudo mesmo, tudo. Sim, sim. Sério mesmo. E é isso, let's go. É isso, muito obrigado pelo apoio aí, galera, a comunidade ensina do K-pop está em peso comentando. Mano, vocês estão frenéticos, a gente tá gostando muito, e a gente vai atender, e mano, nossa, mano, ó, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar. 200 inscritos, 200 inscritos, todo 200, 200, 400, 600, 800 mil, todo 200, a gente vai fazer um vídeo reagindo com as nossas mães. Só isso, eu não sei o que isso vai dar, é só isso, é só isso que eu digo, é só isso que eu digo, é só isso que eu digo. Então é isso, se inscreveu aí lá, ajuda a gente a chegar logo, e é isso, vamos embora. Let's go. Ó, temos imagens. Ui, pros Nel Beats, Nel Beats, o beat do Nel Beats. Nem tantas imagens assim, né, calma. Agora vai, 3, 2, 1 e já. Let's go. Ui, ó o beat já. Nel Beats é muito brabo, vai. Que isso, vai. Ai, cara, tá batendo, tá batendo. Ai. Eita. Eu, esse cara, vai. Mó paz, mó paz. Ai, ó esse beat, meu Deus, velho. Isso, foi muito engraçado. Ui. Pega a visão, como o complexo tá lindo. Como o complexo tá lindo. Cara, é muito bom, vai. Olha o beat, né? Olha o beat, né? Muito bom, velho. Olha o beat, deixa a abração. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili. A Lili. Pega a mão. É isso, Pega. Vai. A Lili. A Lili. A Lili. A Lili. Eita, cabelinho. Mano, o beat. Fica muito pra mim, tá? É sem beat, é sem beat, mano. Ah, fotográfico. Me libera logo, quero ir nas gata. Minha vida é muito tensa, varas revoadas. Eu já tô atrasado pra festa privada. Então deixa, deixa o trem caro passar. Aí, solta. É, o refrão é de Pussy, pai. O refrão é dele. Fala dele, né? Esse refrão vai ficar na cabeça. O refrão é de Pussy, porque estão privados, ele. Saudade, bate no meu pico dos criak, não estão mais aqui. Não consigo olhar pra ele falar, meu pai, pai. Eita, tá? Eita, ó. Tu já andou no saída? Hã? Tu já andou no saída? Ah, já, já, já. Não consigo olhar para tudo. Se pergunta quem é o pretinho. Ele não entende. De onde vem tanto o din-din? Não quero nem saber. Se a distância é vagabunda. Não vou dizer. Que eu pesquisar meu nome no rua. Eu fumo e detrás dele é um tanto que ele quer. Mas é a cara que ele vai nos sentar. Tá muito bom, hein? Eu sei que a chumba da ideia. Ficou assim o batalho desse cara, tá fazendo. Flipão também. E permaneça essa tranquilidade na comunidade Esse cara é muito engraçado, mano Dessa Lily dos amigos que estão privados Lily Saudade de batir no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Aqui Eita, olha ele O bravo E na prática como se faz, dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim quando eu comecei É um tempo que quer meu lugar, o fluido que eu conquistei Mano, os flutos de cara tá muito absurdo, mano Que isso, véi Tudo bem Eu também mato e morro fora da lei Tudo bem Se não quer problema, então deixe o trem caro passar Vamos Se eles falarem que tem bem, então manda peitar Que o papo do mano é um só, nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na parte dele No final tem os comentários, tudo bem Oi Oi Amigo Saudade de batir no meu pinto dos cria que não estão mais aqui Esse refrão dele tá absurdo Vai Main Street, né pai Mano A brabeza Mano É Assim Esse beat tá chato O que eu tenho pra falar é o seguinte, velho É Esse beat Bom, pra mim Destaque, na moral Sendo bem humilde, velho O beat tá muito absurdo, cara Não, tipo O beat fez a magia, velho Não, é sério, é sério Tipo, tem música que realmente o beat faz uma diferençazinha Esse fez uma diferença zaça, velho Eu, mano, eu gostei muito do beat Muito mesmo Mano, eu gostei muito do beat da música Tipo, sei lá, velho Porque os caras encaixaram muito no beat, cara Isso que é bom Os caras tiraram muita onda Sim E... Outra coisa É... Em segundo, eu acho que, mano, o clipe também Tipo, pra quem... Porra, foi uma jogada de câmera ali Meu amigo Muito, muito bonito Sim, tá muito gostosinho, né? Podia assistir Muito bonito, muito bonito A jogada de câmera Muito gostosinha Muito diferenciadazinha mesmo assim Tive com uma paisagem atrás Tá ligado? Mano Mostrando os prédios Muito bom, muito bom, muito bom Clipe muito bem feito, cara E Pose, pra mim, foi o MVP, né? Da música Não é nem por causa do hype É, refrão Não é nem por causa do hype Ele assumiu o refrão Então, seria Meio que, claro, ele ser o MVP da música Ele é, não sei Pra mim, né? Tipo, Hariel Hariel, MVP da música do Cracolândia Né? Ué É Assim, né? É Mano, foi muito bom Pose tirou muita onda Pose tirou muita onda mesmo E... Meu amigo Foi uma boa música, hein? Uma boa música, uma boa música É demais, né? É demais, demais, demais E é isso, né? Não problema Mais um comentário adicionar? Não, não Sem palavras Pra esse clip Sem palavras Ok, ok, ok Então, ó Então, agora Nesse momento Tá na cara de Nutella Ninguém vê ele Mas ele tá apontando Na cara dele, tá? O vídeo passado E... Aqui embaixo Você clica na bolinha Você pode se inscrever no canal Ajuda a gente a chegar A 200 inscritos E é isso Tamo junto É nóis Valeu, falou E o que Nutella? Fui Aê Tchau 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 Tchau